Beleza pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jair e o José Pereira E eu estou fazendo um novo teste Com um telefone já com um ano de uso O Samsung Galaxy S7 Estou filmando com o Galaxy S6 E vou fazer o teste dele da prova d'água Que já faz um ano que eu uso ele Então vou pôr dentro da água Esse sem melongas É óbvio que ele não... A parte tátil dele não funciona dentro Porque você está com... Não tem a estática da mão, né? Mas ele não dá problema nenhum não Ele fica tudo de boa E aproveitando para fazer o teste com a GoPro Hero 5 Eu também vou aproveitar e vou enfiar ela na água Para ver se ela funciona Que está aqui, ó Que ela também é a prova d'água Essa é a GoPro Hero 5 Black Black porque é preto, né? Eu até vou deixar ela filmando lá dentro Para nós ver se ela faz um filme dentro da água Olha lá, ó Fez o barulhinho Depois eu vou emendar aí para ver se ela... Se ela filma, né? Dentro da água Olha lá Olha os dois aí dentro da água aí A GoPro Oi Dando tchau aqui para ela para filmar E o Galaxy S7 Desliguei Aí Pronto Aí Registrando O que acontece é o seguinte, galera Está saindo agora aí já O Samsung Galaxy S8 Que tem as mesmas características da prova d'água que o Galaxy S7 O que acontece é o seguinte Quando você testa o telefone que ele vai na água Ele tem Que você tem que esperar secar um pouquinho Onde você coloca o carregador aqui, ó Se você tentar colocar o carregador agora nele aqui Ele vai dizer que Tem que esperar secar um pouco Para que ele possa funcionar Já Já a GoPro já não tem esse Esse problema Ela não Já é feito para esse tipo de coisa Ela pode fazer Filmagem Dentro da água Olha lá Estão vendo Acabou de ligar E ela está filmando A minha cara Beleza, galera Olha lá, ó Bacaninha É um testezinho simples aí Para mostrar Para Tem, às vezes, tem gente que tem medo, né? De Experimentar o celular E eu Fiz aí Pode lavar ele Pode tomar banho Entender na chuva Não altera nada É um Excelente De um aparelho As características Você pode encontrar aí No Google, né? Sobre o aparelho Considerado um aparelho Muito bom Aqui na Suíça Eu paguei Quero ver 850 Franco Suíço No Galaxy S7 E na GoPro Eu paguei 549 Franco Suíço Se eu não me engano Ah, mas quanto que é a conversão É só você jogar no Google ali Converter Que você já vai ver É Mas quase Ele é sempre Quase mais ou menos Acompanha o dólar O Franco Suíço Tá bom? Beleza, então galera Valeu Dá um joinha no vídeo Se você gostou do teste E ver se você tem alguma dúvida Tá bom? Um abraço Tchau, tchau Esse é o meu equipamento E tem o O Galaxy S6 Que eu estou usando Para filmar também Só que esse não é A prova d'água, né? Valeu? Chique bacanizado Dá um joinha no vídeo aí Se inscreva no canal Se tiver alguma coisinha Diferente Ou que eu não tiver Nada para fazer Vou inventar alguma coisa Para vocês aí Tá bom? Valeu galera Um abraço aí Tudo de bom Fui Vou desligar E ela está filmando A minha calha Beleza, galera Olha lá Tá? Bacaninha É um testezinho Simples aí Para mostrar Para quem ali Que tem medo, né? Vou aumentar o celular E já tem vontade Para ela filmar, né? Liguei Aí Pronto Tchau 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 Tchau